Eu cliquei também, nós dois vamos subir, um vai morrer. Eu vou morrer. Não, eu derrubei um, derrubei. Matei ele, eu tava mirado e eu matei ele. Tem mais um, tem mais um, cuidado. Eu tô morto, eu tô morto. Conteste a porta. Nossa, um ministro na minha cabeça. Tô saindo fora, calma, dá cover, só dá cover, dá cover. Dá cover, só dá cover, só cover, só cover, só cover. Eu posso me reviver. Cover. Matei, matei. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Tô vivo, matou os dois? Abriu a porta, abriu a porta. Fechei a porta. Tô me curando. Não, andou bem, andou bem. Olha a minha porta, olha a minha porta. Tô olhando, tô olhando a tua porta. E olha a minha, você. Porra, o Gasca não subiu aqui, Gasca, seu mongol. Não, não, tio, o maluco foi chubá que me perdi no meu peço. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. São dois, são dois. Eu me fudi, eu me fudi, eu me fudi. Eu me fudi, são dois, são dois. São dois, são dois. Não, não me cura, não me cura, não. São dois. Pô, cara, eu não sabia que era. Fiquei o que foi redeprodoado. Fiquei com o que foi. Você se separou. Fiquei com o que foi. Fiquei com o que foi. Fiquei com o que foi. Fiquei com o que foi, Deus.